Música Gente, esse lugar é o lugar pra você comprar as primeiras coisinhas quando você chegar aqui. A passarela que a gente tava é aqui pra trás. A gente virou nessa esquina, a gente já viu essa loja que vai de 1 a 20 de rãs as coisas. A gente simplesmente encontrou várias coisas legais, né amiga? Mostra o que você comprou rapidão pra gente ver. A gente pagou 14 de rãs isso aqui, sendo que nas lojas e no bairro custa mais de 30. Então a gente comprou um brus de califa pra gente douratinho. Também comprei igual a esse esse aqui, R$5,50. R$6,00. Na loja geralmente é 20 de rãs. E a gente comprou agora? Agora é o grão final. Por R$7,50 de rãs. R$8,50 esse. R$8,50 é uma inspiração gente, no Nova Vieira Belle. É igualzinho. Eu comprei um com a minha inspiração no Coco Madame da Chanel. Por R$7,50. É muito gostoso. E cara, não sei se vai durar, se vai dar alergia, mas a gente tá levando cabeça, porque é muito cheiroso. Enfim, acabamos de chegar, a gente não encontrou ainda os gols surpresos, os lugares mesmo, mas estamos indo a um encontro dele. Gente, isso aqui é cuspido ao 25 de março deles, que ficou muito famosa. Eu não sei... Quem me garante que isso aqui realmente é ouro? Tem uma garantia? Tem uma certificação? Ah, então tá bom. Mas é bizarro, assim, tipo, a forma como eles comercializam ouro... Tipo, assim, é muito banal. A gente tava falando sobre isso ontem. Deixa eu trocar dinheiro. A gente recebeu uma nota de R$500,00. Gente, sei lá, é muito bizarro pensar que tem uma nota de R$500,00. Tipo, meio maluco, né? Tipo, no Brasil tem uma de R$200,00 já é muito assim, porque, meu, sei lá... R$200,00 pra gente é, tipo, valor super alto. E aqui já tem uma de R$500,00. Então eles tratam bem, meio modalizado assim mesmo. Eu acho que é bem comum aqui. E agora a gente tá vendo se a gente vai pra alguns outros lugares aqui, ó. Tem o Knife Sook. O que é o Knife Sook? Não sei. Good Sook, Suffering Sook, Toilet, enfim, tem alguns mercados. Mas por enquanto a gente só comprou aquilo que eu mostrei, porque realmente ouro a gente não vai estar comprando não. Gente, estamos no barquinho indo para o Outside. É Alfa, gente. Alfa, Alfa, gente. Que é a parte do Dubai antiga que tem o Starbucks, que tem o Arabe House, etc. A gente espera que a gente tem que almoçar, né? Porque são meio de meia e a gente tem que sair, acho que no máximo. Sim, um e meia. A gente tem lá duas horas no nosso hotel. De preferência, antes disso, pra trocar de roupa, porque a gente tem que ir pro deserto hoje. Mas daremos um jeito. A gente vai fazer conselhos. E a gente pagou R$2,00 por pessoa pra pegar esse barquinho e atravessar. Eu acredito, acho que a gente já chegou. Estamos chegando. Encontramos um casal de brasileiros. Eles estão no mesmo barquinho que a gente. A gente adorou a parte do Dubai antiga de lá. Só tem realmente aquele comércio bem insistivo no pessoal de querer vender coisa. Mas a gente tem várias lojinhas. Duas lojinhas da realidade que eles enrolaram no cachimiro. A gente tirou foto, se divertiu e nem precisou comprar. Fica a dica. Até porque é caro pra caramba. O cara falou que era R$500 de cada cachimiro. Agora a gente vai tirar foto passear e se der a gente vai almoçar. Ou a gente pode pedir uma coisinha pra comer, básica, e depois a gente volta pra comer aqui outro dia. Mas enfim. Essa área aqui é inspirada nos bairros antigos de Dubai. Eu não sei se essa construção é nova ou continua a mesma desde sempre, mas é uma Dubai diferente do que você ver lá do outro lado na marina, nesses lugares. Então é bem interessante mesmo. Ó, gente, a gente chegou aqui. Tem um carro preto com um buraco na frente. A gente chegou, tava movendo. A gente achou que era alguma coisa perigosa. Agora parece que alguém famoso que tá acontecendo ali. E a gente tá... Estão mandando embora. Mano, olha ali. A gente simplesmente se escondeu. E agora o carro tá saindo. A mulher... A mulher... Thaís. A cara tá ali no santo. Ai, gente, pelo amor de Deus. Eu não sei se eu fico com medo. Eu não faço ideia do que acabou de acontecer aqui. O cara tá sorrindo, Thaís. Que boa. Tô tranquilo, cara. A gente achou que alguém tinha roubado alguma coisa. Eu achei que eu brincava tirando. Gente, acho que a gente descobriu. Ali na frente, na realidade, ó. É uma câmera que tá na frente do carro. Então é um... Ai, mas acho que é árabe, amiga. O ator é árabe. É. Acho que eles estão gravando alguma série, filme por aqui. E aí o pessoal tá, tipo, simplesmente gravando coisas. Tô chocada. Olha lá, o pessoal com a luz. E a gente achando que era um negócio perigoso. Mas graças a Deus não é. A gente se escondendo foi terrível. Gente, deu tudo certo. Estamos a caminho do deserto. E a gente escolheu uma empresa que tinha ótimas reviews. A No Get Your Guide, no Tipo Advisor. Se eu não me engano, essa é a empresa número um. Não sei se nesse setor do deserto e tudo mais. Mas eles são o número um no Tipo Advisor. Por conta das boas recomendações que eles têm. O nosso guia foi buscar a gente lá no hotel. A gente tá num carro com mais de quatro pessoas. E esse passeio não inclui só a ida até o deserto. Mas também inclui um jantar lá. A gente vai experienciar algumas coisas que envolvem dessa. Coisas do tipo... Ele tava explicando ali. E a gente entende, assim, uma palavra ou outra. Porque o sotaque deles aqui é bem forte, como eu falei pra vocês. Então, às vezes fica um pouquinho difícil de entender. Mas a gente deu pra ter uma noção de que vai ter bastante coisa lá acontecendo. Depois eles levam a gente de volta pro nosso hotel. A gente pegou o horário das duas... Doze e meia da tarde, mais ou menos. E é o caminho de mais ou menos uma hora até lá. Então a gente já tem uns vinte minutinhos que tá dentro do carro. Enfim, parece que foi uma experiência muito incrível. O nosso guia é muito atencioso. Falou que a gente pode se sentir à vontade pra fazer perguntas pra ele o tempo todo. Que a gente tiver alguma dúvida. Que ele quer que seja uma experiência muito incrível pra gente. E também é isso que a gente procura, né? Que a gente quer. Eu vou deixar pra recomendar eles ao final do passeio. Porque eu vou saber se realmente valeu a pena. Até porque esse não é um passeio tão barato quanto outros. Que você também encontra por aqui. Você encontra, inclusive, mais caros do que esse. Mas também encontra mais baratos do que esse. E geralmente os mais baratos eles não incluem muitas coisas. Não são tão bons ou mesmo tão seguros por conta dos carros que eles usam, etc. E os mais caros eles costumam oferecer mais experiências. Mesmo como jantar e tudo mais pra estar incluso nesse pacote. Então a gente pagou num preço intermediário entre os pacotes disponíveis. E a gente realmente quis investir um pouco mais nesse passeio. Porque é um passeio que ele precisa ser muito bem estruturado. Pra ser muito bom, né? Então a gente teve experiências, né? Pessoas que a gente já conhece. Que já foram e falaram que pegaram os mais baratos. E não gostaram tanto. Então a gente preferiu pagar um pouco mais. E garantir que vai ser legal do que pagar barato. E mostrar uma experiência muito boa, né? Então vamos lá com a gente pro deserto. Gente, chegamos aqui no deserto e compramos isso aqui. Quer dizer, não no deserto, deserto. A gente chegou aqui numa parada e a gente comprou isso aqui. Que não é só necessário pra ser bonitinho, porque fica muito lindo, mas... Inclusive, olha como eles são top. Todos os carros deles são identificados com o logo da empresa. E todos eles têm esse logo. E aí você pode perceber que os que não têm, não são deles. Ou seja, são outras empresas. Porque eles são realmente presenciados. E os carros são muito bons, muito confortáveis. Banco de couro. Cara, uma delícia. Gente, saímos lá das dunas. Foi lindo, lindo, lindo. Muito legal. E agora a gente veio numa segunda parada. Tem um acampamento lá atrás. Quando a gente vai comer e tudo mais. E agora, como é bem turístico aqui, tem um passeio de camelos. Que eu vou fazer, eu acho. Porque, né? Tadinhos. Muito quente. Esse é o nosso acampamento, ó. E a gente tá praticamente vendo o pôr do sol. Quando a gente vai entrar, lá vai ter comida, vai ter coisas pra gente comer, enfim. Aí a gente tá mandando. Tadinhos. 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 Legenda Adriana Zanotto